Olá pessoal, bom dia gente! Olha quem tá aqui, hoje é dia 1º de novembro gente e estamos começando hoje um Matsuda Todo Dia! Então gente, mês de novembro teremos vídeos todos os dias aqui gente, então se você Se você está fazendo aniversário hoje, 1º de novembro, parabéns! Deus abençoe muito a sua vida Lembrando que a gente só dá parabéns quando é Matsuda todo dia, tá? Vídeos todos os dias, né? Mês inteiro, então esse mês vocês vão aguentar a gente o mês todo aqui matraqueando a cabeça de vocês E hoje gente, viemos trazer a Yukinha no shopping de cachorro, olha que chique! Aqui nessa parte é especial pra pet mesmo, então vamos levar ela pra comprar, pra tentar achar uma malinha de viagem gente Hum? É a minha casa! Ah, ali? É? Então gente, vamos tentar, tentar não, vamos ver se a gente acha aquela bolsinha que vai o cachorrinho dentro do avião, sabe? É uma bolsa... tá friozinho Friozinho, né? É uma bolsa que vai, o pet vai dentro da cabine com a gente, sabe? E aí o que tem mais de plástico e essa não pode, tem que ser uma especial, toda vazadinha É, não pode ser bolsa com presilha. Então a gente veio nesse shopping hoje pra ver se a gente acha e vocês vão pra gente, então bora lá! Agora sim, achamos a entrada! Eu já vi uns cachorrinhos andando ali, ai que bonitinho essas crianças! Olha o rabinho dela, gente! Olha, olha o rabinho! A Thalita vai colocar a fraldinha? Porque tem medo dela fazer xixi aqui A Thalita tá terminando de colocar a fraldinha nela e a roupinha, gente, olha que legal! Tem até comida natural pra pet! É mole! Olha as rações, que diferente! Nossa, aqui tem outra loja, acho que é aquela loja onde tem as roupinhas, né? É, isso, aqui é o começo, é aquela loja grande, onde tem roupinhas bem bonitinhas, gente! Então é aqui mesmo que a gente vai procurar! Vamos, neném? Vamos! Ai, que bonitinha! Nossa, a Thalita beijou a cabeça dela, tá com batom! Vamos, Yuki! Vamos socializar! Você é muito caipira! Olha, ela quer brincar, a bobona! Bobona, ninguém quer brincar com você! Olha o jeito que ela tá... parece que tá num cavalinho! Olha o bumbum dela! Ai, Jesus! Nossa, essa loja aqui é enorme! Aqui? Ali não, é lá pra frente! Não, é lá pra frente! Ah, lá embaixo também tem, né, Thalita? Tem, mas lá é treino só! É, mas a gente vai lá pra vocês verem, porque a gente nunca desceu, na verdade, lá, né? Não, antes de ir pro Brasil eu tinha que vir, né, gente? Como assim? Eu sou japonesa? Aqui embaixo que tem, olha, pra pets ali! Aí quem traz o cachorrinho, olha, tem treinamento! Tem um monte de coisa lá embaixo, depois eu mostro pra vocês! Gente, dentro dessa loja tem até um carro aqui da Renault! Acho que só pra mostrar... olha só que legal! Pra viagem! Olha aqui, Thalita, que fofinho pra levar o cachorrinho na frente! Vocês conseguem ver? Que legal! Aqui tem as bolsas, gente, olha! Pra lá, tem mais aqui, ó! Tinha uma que tava escrito travel, não sei! Ai, tem um monte! No Brasil eu quero comprar um carrinho pra Yuki! Ai, que bonitinha! Olha o tamanho desses carrinhos, gente! Que gigante! Daquelas, eu sou super fã, tô levando a cachorra aqui! Nossa, nem entra debaixo da poltrona do avião! Ela tem que ser uma de cor! A Yuki tem aquela ali, gente! Essa aqui, ó! Essa cor de rosa aqui! Essa aí não pode! Ela tem que ser uma de tecido e toda arejada, toda vazadinha! Aqui, ó! Tem umas aqui em cima! Só que elas são mais fechadas, não é dessa também, não! Acho que é mais fácil perguntar pra moça mesmo! Ai, que bonitinho isso aqui pra viajar! É redondinho! Que legal! Gente, olha esses carrinhos! Olha o tamanho desse! Cabiu dentro aqui, gente! Já pensou? Ai, vamos tentar achar, gente? Depois eu volto falar com vocês! Acharam! Gente! Mamãe e Anete acharam uma malinha! Gente, acho que essa bolsa é o tamanho certo, né? Tá falando aqui nela que é permitido... Pra carro, avião, ônibus... É assim, então vários meios de transporte, né? E ela também encaixa na mala de mão, assim, ó! Pra você andar no aeroporto, tem um suportinho, né? É bem assim aqui do lado também! É, tem veludinho ali dentro! Tem cadinho pra mostrar, Mariana! Nossa, você beijou a cabeça dela? Gente, eu beijei ela! Olha que gostoso! Olha, é veludinho ali dentro! Tá aí, tem a telinha pra ela respirar, né? Dá pra virar também isso aqui, né? Se eu não me engano! É! Aí tá falando que aqui suga também, se a cachorra suar, ele... É, absorve! Absorve! É, ela é bem bonitinha, né? Tem outras cores aqui também, olha! Mas essa aqui tá mais bonitinha! Tem uma verde água bonita, uma vermelha, preta! Aí, nossa, ela é pesadinha! É! Pesadinha! Um e cinco e a vez não vai! Eu acho que é essa mesmo, hein? E agora a gente sai e vamos levar aí o que ele tem uma parte ali que é pro Pet brincar? Ela tá cheirando! Aqui não, bebê! Ai, que bundão! Tira a fralda dela, Thalita! Assim ela faz o xixizinho dela! A Thalita ficou com medo dela fazer xixi ali, mas é pra Pet, não tem problema! Ah, aqui é pra eles correrem! Ah, gente, a Thalita tá valendo aqui e tem que pegar um caetão lá dentro, acho que pagar, não sei quanto que paga! Olha aqui eles! Aí eles podem correr, olha que bonitinho! Ai, que gostoso! Mas a maioria fica no canto lá! Né, meu amor? Tem cachorro grande lá, acho que você não vai se dar muito bem não, hein? Aí tem os pequenininhos, eles estão pra fora, estão com as donas, não entraram lá! Então, nessa parte aqui do shopping, então é só pra Pet mesmo, esse lado aqui, ó! Essa parte toda aqui, ó! É só pra Pet, tem a parte de treinamento que a gente não mostrou também, dá pra gente ir lá! E daí aqui, pra lá, daí é a parte do shopping mesmo que a gente foi, pra cá! Aí é muito grande, gente! Lembra que eu mostrei pra vocês? É muito grande! Aqui é só um pedacinho que aquela vez eu mostrei pra vocês lá, que era bem longe, então eu tô aqui, ó! Aí vai pro outro lado, aqui tem o Cusco, que eu mostrei pra vocês, aí pra lá é aquela parte maior do shopping, é muito grande aqui, gente! Gente, olha que fofa essa casinha pra cachorro! É um carrinho do Snoopy, olha! Aí ali você abre a portinha, o cachorro entra e dá pra ver, porque ali na... É um negócio de ver ali a tela, gente! É transparente, muito fofo! Aí tem casa da Hello Kitty aqui, olha! Casinha de gato, casinha de Hello Kitty, tem muita casa fofa aqui, gente! Olha esses pratinhos aqui! Tem aqui também coleirinha, aqui tem alguns chapéizinhos! Ai, tudo muito fofo, gente! Olha essa casinha de abelhinho aqui! Tem ali também da tartaruga do Super Mario, muito fofo! Gente, vê se eu posso com isso! Olha os kits de Natal pra Pet! Olha, Thalita, biscoitinhos! Olha a botinha! Olha esse aqui! Tem botinha pra criança mesmo e tem pra cachorro! É, quem disse que não tem pra Pet? Olha, meu Deus, que fofura! Olha aqui, ó! Ai, que eles tão arrumando, né, ainda! Ai, que fofo! Acabou de Halloween, eles tão tirando! Gente, olha! Essa parte aqui de baixo, ali tem ainda os gatinhos aqui, onde eles ficam aguardando, né? O dono, acho! Ou pra tomar banho! Aqui é onde eles trazem pra tomar banho! E ali dentro é onde eles tão tosando! Nossa, tem um cachorro mega peludo que a gente passou ali, ó! Olha que legal! Eles tão tosando, olha que bonitinho! Ali, ó! Nossa, tem um cachorro mega peludo! E aqui embaixo tem uma cafeteria que pode levar o Pet junto! É atrás daquele... Onde os cachorrinhos ficam correndo, aqui, ó! Ai, que bonitinho! Ai, que lindo, olha! Ai, que fofo é esse aqui, que gostoso! Esse aqui é... Eu vou deitar e ele pra mim! É, esse aqui é o assento do solitário! Olha, tem aquela unha lá que fica fresquinha de um dia! Olha só que legal! Ah, que lindo aquele preto branco! Meu Deus! É o Félix! Nossa, a pessoa já tá nova, já, não é nem a dela! Olha que bonitinho! É, aquele ali é super legal, gente! Que a água, ela fica caindo e voltando e fica fresquinha, ligada na tomada, né? Ai, esse que é isso aqui! Gente, olha isso! Aqui é um estúdio pra você tirar foto com o seu pet! Do pet, aliás, né? Ai, gente, olha, tem lareira ali! Vê se pode isso! Olha, ali tem até carrinho! Ai, não acredito nisso! E aí, galera, olha pra mim! Ai, meu Deus, que charme! Dá pra tirar foto com os donos! Ai, que bacana! Olha aquele na motinha ali, que fofo! Gente do céu! É muita coisa pra pet! Olha que legal! Ai, que bacana! Ah, é aqui, Thalita, a cafeteria que pode pet! Ai, que legal! Ai, é o doutor! Aqui, ó! Nossa, que grande, né? Ai, depois, deixa eu ver o que mais tem aqui! Ai, que gostoso aqui pra tirar foto, Thalita! Nossa, que bonito! Ai, aqui a cama... Ai, que fofura ali, gente, sentado com a dona na cadeirinha! Ai, graças a Deus que tem uma cafeteria! Vamos lá! Olha ali, ó! Mais um saindo ali, vamos lá! Gente, eu não aguento isso! Olha, pensa que essa é a minha dona! Olha isso! Eu tô com dói porque eu beijei! Ela ficou uma marquinha do botão! Gente, a Thalita deu um beijo! Olha só, estragou o cabelinho dela! Ô, meu Deus! Olha isso! Olha a poltrona dela, que chique! Tipo, licença, só tem uma pra mim, né? Olha, tem até um lugar ali pra prender as prisilinhas ali, ó, com a cabecinha de cachorro! E tem até aqui, ó! Enquanto o dono come, o cachorrinho também, né? Ai, gente, que chique! Yuki, quando que você pensou, meu amor, que você ia vir numa cafeteria pra Uauau? Quando? Quando você pensou nisso, hã? Ah, o seu patinho que tá aqui! A gente tem que vir com o papai aqui, né? Oi, galera! Agora a gente foi lá no shopping rapidinho e fomos comprar esse ossinho aqui, que é de morango, gente! É chiclete de morango! Com leite! E olha só quem tá aqui comendo já! Tá comendo tudo, olha! Toda chique na poltrona! Tá na poltrona aqui, a mami está aqui, ó! Você tá no cafezinho aí? Eu tô com fome, gente! Ó, no cafezinho tá fechado meu ponto aqui, porque eu fui comprar o ossinho pra Yuki! E quando eu vi isso aqui, eu falei, não! Preciso levar chiclete de morango com leite, gente! Que da hora! Gente, terminamos de tomar café! Nossa, eu amei essa cafeteria, né? Tá linda, tá com a Yuki, olha que amor! Agora chegou um outro casal ali, com pet, né? Deixa eu filmar pra vocês aqui! Olha aqui, ó, que bonitinho! Pra você amarrar, né? Colocar a coleirinha do seu pet! Aí é muito lindo aqui, ó! Tem um espaço bem grande, bem gostoso! E a gente pegou esse cantinho aqui, ó! E aí o que ficou numa poltrona é só pra ela, né, Thalita? Deixa que eu leve, Thalita! E agora a gente vai embora do outro lado, é pra quem não tem pet, da cafeteria! E esse lado aqui é só pra quem tem pet! Nossa, eu amei! Vamos voltar aqui com o Mr. Matsura, com certeza! Gente, já saímos de lá, agora vamos passar lá no... Onde faz a tosa? Pra gente agendar pra Yukinha! Antes de vir pro Brasil, né? A gente já agenda pra ela lá! Ela vai toda bonitinha pro Brasil! Toda chique! E eu estou na indecisão, gente! Se eu compro a bolsa lá, ou se eu pesquiso em outro lugar... Eu acho que tem no donk também! Então, gente, vamos... Mas tem que pegar donk aqui perto, dá pra gente passar! É, dá pra passar, só que a Yukinha não dá, você desce e vê! Eu não sei, gente, vamos ver o que a gente faz... É! E aqui embaixo, gente, ó! Aqui do lado aqui, ó! Que eles tosam ali, ó! Que bonitinho! E a Thalita vai vir agora aqui pra tosar! Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma área de treinamento pra eles! Que legal! Olha que legal, gente! Aqui tem uma terapia, né, na água! Olha a piscininha ali, que legal! Ela tava aqui, ó! Com o pet aqui, o cachorrinho! E agora foi ali, colocou ali e tá subindo a água! Olha que legal! Que bonitinho! Tá com uma bolinha ali, ó! Olha lá, Yuki, quer ir lá? Ah, que gostoso! Oi, gente, voltei aqui agora pra finalizar o vlog de hoje! Já chegamos em casa, tomando um cafezinho! A Yuki já foi dormir, gente, porque ela chegou cansadora aqui em casa! Comeu o bolsinho dela e foi deitar! Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje, gente! Se você gostou, não esquece de deixar seu like, tá bom? Lembrando que esse mês é mês de Matsuras todo dia! Então não esqueçam de se inscrever aqui no canal, gente! Cliquem aqui na bolinha pra vocês se inscreverem! E, olha só, gente! Nós vamos esforçar pra gravar Matsuras todo dia pra vocês esse mês! Por quê? Porque esse mês vai ser preparativo pra nossa viagem pro Brasil! Então vai ser corrido esse mês, gente! Mas vai ter muitos vlogs legais! Então cliquem bastante no gostei! Pra nos incentivar a gravar bastante vlogs pra vocês, gente! E aí, se você gostou desse vlog de hoje, não esquece de deixar seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal! E se você não assistiu o último vlog, vai estar aqui do ladinho, então é só você clicar, tá bom? Beijinhos pra vocês! Vejo vocês amanhã, viu? Tchau! Tchau!